Olá, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campus e Lacei, laboratório de análise dos cenários esportivos na mídia. Nosso convidado hoje, o jornalista, professor e advogado Humberto Gabi Zanatta, ele que atua no Departamento de Ciências Sociais da UFSM. Também é conhecido na literatura, na música nativista, enfim, tem um largo currículo e hoje é o nosso convidado aqui no programa, que sempre tem também a participação do professor Antônio Guilherme Schmidt Suílio, que faz a saudação inicial ao nosso convidado. O homem é de Taquaru, o sul do sul, e nasceu em 25 de julho de... Ah, isso aí é segredo. Segredo, não vamos contar. Não, não vamos contar. Então, bem-vindo ao nosso amigo Zanatta, amigo de longa data. Agradeço a participação, a oportunidade de batermos um papo aqui nos cenários esportivos, né, ceder um pouco do seu tempo e discutir aí algumas coisas relacionadas às manifestações que tivemos agora por conta da Copa das Confederações. Nosso muito obrigado e nosso agradecimento, Zanatta. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra e um privilégio participar desse programa, especialmente na companhia desses dois colegas. Com relação aos protestos que ocorreram recentemente, as manifestações populares, um dos motes esteve relacionado à Copa das Confederações, que ocorreu no Brasil, e também já projetando a Copa do Mundo de 2014. Como que o professor avaliou, né, esses tipos de manifestação e, sobretudo, algumas com foco no esporte? Bom, na verdade, o esporte, especialmente o futebol, é um esporte nacional. Tanto é que ainda permanece a ideia do Nelson Rodrigues de que nós somos a pátria desses chuteiras, né. E claro que há toda essa complexidade de um país subdesenvolvido, não dá para a gente esquecer isso, e cujas prioridades nem sempre são o futebol. Digo futebol porque tem sido o esporte mais valorizado e sobre o qual, ou no qual, o país mais investe. E claro que essas demandas que surgiram, de uma certa forma, de uma repressão, que havia na sociedade, repressão do ponto de vista das suas demandas, aquilo que o Gansky chama de interregno, havia um interregno, e de repente se manifesta nesse grande movimento diversas nuances, diversas origens, diversas, talvez cunhos ideológicos, né, mas refletindo o quê? Que a juventude, embora tivesse demandas específicas do ponto de vista das suas necessidades, elas surgem em razão, talvez, da passagem de ônibus, né, mas não é só nisso que se limita, ou se limitam a essas manifestações, porque a grande característica dessas manifestações já seja a sua extensão do ponto de vista do país inteiro. Quando se diz, né, que não apenas refletiu-se em São Paulo, Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte, como foi talvez nos anos 60, nos anos 70, as manifestações sejam as contra a ditadura, especificamente, e depois aquelas grandes manifestações pelas diretas já que foram nessas grandes cidades. Hoje, claro, que as redes sociais deram muita força a isso, mas, de outra parte, quer dizer, embora essas manifestações pudessem ter um cunho específico do transporte coletivo, elas tocam exatamente os sistemas que vocês estão levantando, que são as questões dos gastos excessivos que se fazem com o futebol, especificamente aqui, o investimento que se faz nos estádios, quando outras carências existem e talvez sejam mais fortes e tocam mais profundamente nas necessidades da população. Então, isso também esteve presente, claro que esteve presente, e foi oportunizado, foi dado vazão a esse sentimento de protesto, e não foi de graça que se fez manifestações ao redor dos estádios, nas periferias dos estádios, nas circunvizinhanças dos estádios, especialmente em Brasília, onde a própria presidente foi solenemente vaiada. Então, dentro do estádio, uma nega rincha. E depois, aquelas manifestações, especialmente no Nordeste, depois em Belo Horizonte, foram ao redor dos estádios. Isso é simbólico. Quer dizer, nós reclamamos e pedimos maior investimento na saúde, na educação, na segurança, e então vamos manifestar qual é o nosso protesto, o nosso desconforto, exatamente com os grandes investimentos que foram feitos nos estádios de futebol. Bom, é claro que há uma série de discussões que se possam levantar nesse aspecto, mas, evidentemente, que essa presença da juventude, e eu diria, de uma certa forma, da população brasileira, demarcando um descontentamento, é exatamente pelo descaso dos poderes públicos, e se poderia dizer, da política tradicional, dos partidos tradicionais que esgotaram o seu modelo de representação. Haja vista o que nós estamos vendo nos últimos dias, quer dizer, os governos e os próprios partidos políticos têm dificuldade de fazer uma leitura adequada dessas manifestações e dessa presença do povo nas ruas. Professor Antônio. A questão, assim, aproveitando essa questão da discussão e do envolvimento e de como as coisas se descortinaram, os cenários que se apresentaram a partir da Copa das Confederações, eu, pelo menos foi o meu entendimento, e eu também me surpreendi como o objeto esporte trouxe ou deu relevo ao objeto político. Então, essa discussão, com certeza, e esse novo enquadramento, traz e permite o desenvolvimento, inclusive, de uma discussão epistemológica, agora na relação entre ambos. porque nunca se imaginou, ou pelo menos pode-se ver isso no reflexo, inclusive, de outros editoriais, fora do país, editoriais internacionais, da surpresa em relação a um povo feliz, apaixonado pelo futebol, etc., etc. Num momento desses, agregou ao objeto esporte todas essas demandas, essas demandas reprimidas. Bom, o que ocorre? Nós temos vários estudos, a academia, nós estamos falando exatamente num programa da academia, a academia tem muitos estudos sobre a questão da relação do futebol com a massa, da relação do futebol no esporte, com o subdesenvolvimento, numa sociedade da economia do mercado, a importância que o futebol tem, o que o esporte tem, e a velha tese lá, desde os antigos romanos, do pão e circo. Então, isso está claro, há estudos muito substanciais sobre essa questão do esporte, do futebol, seja lá qual, e nesse aspecto, talvez, da alienação, que ele possa significar para a população brasileira. Só que nós temos uma formação muito grande também de uma consciência coletiva que existe aí, que às vezes não é explicitada, basta que se dê oportunidade. Se nós olharmos, qual é o discurso que sempre se fez? É que a juventude é alienada, que a juventude não está nem aí, que fica só no seu computador. Claro que há também esse aspecto da questão da individualidade, mas quando ela foi chamada a se pronunciar coletivamente, essas demandas reprimidas, essa coisa, de uma certa forma, adormecida na sociedade, fez com que ela vislumbrasse também. O esporte, talvez, o futebol, talvez, é o bode expiatório do momento, mas não que não haja uma consciência, eu diria assim, na coletividade brasileira sobre essas questões também ligadas a uma certa alienação do que o esporte faz. Até hoje, basta nós abrirmos os principais jornais do Brasil, não digo, mas eu vou citar os jornais do Rio Grande do Sul, no Brasil também, mas não se tem esse exagero, esse privilégio que se dá ao esporte, e não é nem o esporte, é o futebol, que se dá, por exemplo, na mídia impressa e também na mídia televisada, ou na mídia eletrônica, quer dizer, qual é o país que bota o futebol às 10 da noite? Às 10 da noite, isso é um contrassenso, quer dizer, se nós formos olharmos, isso também quer dizer, não é o normal, a população brasileira não vê futebol às 10 da noite, só vê porque a televisão força a ver às 10 da noite, aí entra toda a questão da economia de mercado, do capitalismo, etc. E claro que nesse aspecto, num país que nas suas políticas públicas não tem clareza sobre essas questões, eu diria assim, das necessidades da população, e acaba destinando somas elevadíssimas, extremamente significativas, e nós temos aí todos os dias reclamações quanto a essas necessidades básicas da população, é claro que há um cunho, eu diria assim, político, porque não há nada que não seja político, ou não há nada que não seja social que nos motive, e certamente a juventude foi motivada por isso, embora talvez ela não tenha levantado essa bandeira dos partidos políticos, mas levantou a bandeira da política, a bandeira da cidadania. Bom, afinal, se fala tanto em cidadania nesse país, e agora quando os jovens vão para a rua expressando a seu modo e a sua maneira, a cidadania que eles compreendem, ou a cidadania que lhe foi repassada pelas elites, pelos tradicionais partidos políticos, certamente nós temos que louvar isso, bater palmas para isso, e dizer que a juventude está presente com essa bandeira do questionamento das prioridades das políticas públicas num país, que têm recursos extraordinários para investir em prioridades que não são nem prioridades demandadas dentro do país ou nas suas políticas públicas ou pelos seus governos, mas são muitas vezes expressões de organismos internacionais, haja vista isso, podia discutir também a questão da imposição de certas normas legais implantadas pela FIFA diante da realidade brasileira. Então são questões que, sem dúvida nenhuma, olha, é um momento, talvez não tenha aquela dimensão que os acadêmicos, doutores, pós-doutores, aquelas pessoas que trabalham com as questões da epistemologia e dessas relações políticas de conteúdo, possam talvez aprofundar, mas certamente há uma manifestação da classe brasileira desse momento, especialmente a classe média, que a gente tem que olhar com muito carinho e com um certo respeito, eu diria. Só me permite, aproveitando essa relação, porque até mesmo a gente, por isso que eu provoquei a discussão no contexto de como o objeto esporte, né, descortinou as questões políticas e, às vezes, eu me atrevo a dizer melhor até do que a própria política, oportunizando a essa juventude, e não só a juventude, a toda a população se manifestar, e mais ainda, eu entendo que o objeto esporte dispôs uma temporalidade, porque eles estabeleceram, iniciamos na Copa das Confederações e vamos à Copa do Mundo de 2014, então existe toda uma expectativa, um, olha o que vai acontecer, um jogo de cena, uma exancelha, o que vai acontecer com isso, quais são as próximas articulações no ambiente da rua, que há muito tempo não era ocupada, então isso é de emocionar, inclusive, né, a valentia das pessoas de se posicionar contra a força do Estado também, né? Eu pego um gancho também, né, na questão política, na questão governamental, porque quando se definiu que o Brasil seria a sede da Copa, o país já sabia com o que deveria arcar, né, porque tem um caderno de encargos na FIFA, e pergunto ao professor, quem é que falhou na divulgação, né, desse caderno de encargos? O governo, a própria mídia, né, no sentido de apresentar esses dados, que todos os países postulantes assediaram uma Copa do Mundo, antecedido de uma Copa das Confederações, devem saber. Eu acho que a mídia está na dela, ia faturar, queria faturar corretamente. Agora, quem talvez falhou, ou deveria ter o olhar de maior atenção, evidentemente foi o governo, porque esses encargos, esses recursos que deveriam ser destinados, eles certamente não cairiam no céu. Quem conhece a realidade brasileira dos nossos orçamentos públicos, certamente deveria ter também essa atenção. Então, nesse sentido, quer dizer, agravou-se essa crise das necessidades da população pelo não atendimento das políticas públicas, especialmente nas suas demandas explicitadas, aí a saúde, a educação e a segurança. Agora, eu acho assim, um pouco dentro daquilo que o professor Schmidt coloca, quer dizer, nós não podemos menosprezar essa participação da população sobre todos os aspectos, seja do ponto de vista de que o governo ou a mídia falharam e não explicitaram os gastos que teríamos. E, de outra parte, a presença desse pessoal nas ruas. Quer dizer, nós, os teóricos, os acadêmicos, vamos ter que analisar isso com maior profundidade. Agora, não dá para desmerecer, olha, foi por isso ou por aquilo, descontentamento aqui e ali, vamos dizer assim, apenas local. Bom, se as pessoas se planejam a fazer uma manifestação desde agora, pegando a Copa das Confederações, pegando a Copa do Mundo, facilita e ainda vai para a Olimpíada de 2016. Com certeza. Significa o quê? Bom, então vamos pegar o quê? O que mais se badala nesse país? Qual é o circo mais importante? O circo mais importante é o futebol. Então, é o momento de nós podermos ter atenção. Talvez os caras não tenham explicitado isso, teoricamente, mas, sem dúvida nenhuma, o pessoal que está por trás, ou essa, se fala muito nessa questão de horizontalidade, só que é dificilmente ser espontâneo isso. Porque o que que, há cenários, o nome do programa aqui é cenários, quer dizer, há cenários que, essa leitura tem que ser feita, bom, há cenários, bom, tem, de uma certa forma, derramado uma gasolina na necessidade de expressão. Tu larga um fósforo aqui, um fósforo ali, quer dizer, ele vai explodir, quer dizer, há uma consciência coletiva ou um inconsciente coletivo que, de repente, aquilo que o Gransky fala, há um interregno, todo mundo está meio quieto, está meio quieto, está muito meio quieto, todo mundo está descontente, tanto é que as pesquisas que se falam e aprovam, não sei quanto, descontentamento, por exemplo, com os partidos políticos, tanto descontentamento com os políticos, tantos contra a corrupção, números significativos, expressivos, que esse povo não está se expressando. Seria a maioria silenciosa? Talvez seria a maioria silenciosa que agora teve oportunidade, exatamente, agora ela teve oportunidade de se manifestar, então está se manifestando, quer dizer, tu não põe de graça em Santa Maria, por mais racionária que seja a cidade, por mais racionária alienada que seja a sua juventude, tu não põe de graça 30 mil pessoas na rua em Santa Maria, e não é a força dos partidos políticos, não é a força dos sindicatos, nós temos que ter essa humildade, já disse, como sindicalista e como militante partidário, nós temos que ter essa humildade, não foram os sindicatos, não foram os partidos políticos que botaram esse povo para a rua, tanto em Santa Maria, 30 mil pessoas, como em outras cidades brasileiras, quer dizer, há alguma coisa aí diferente, bom, se é uma resposta ao quê? É uma outra característica desta espontaneidade que a gente precisa reconhecer qual? Claro, não há pai nem mãe, isso aí, vamos dizer, demarcado, é como nós temos hoje, a relação de família não é mais a tradicional pai e mãe, hoje tu tem filhos de diferentes modos, tu criou filhos de diferentes modos, quer dizer, então, talvez, vamos dizer, se o Estado, se os partidos políticos, se o sindicato, se a escola, se a igreja, se a universidade, não tem mais aquela expressão, talvez até usando lá no tempo do alto sério, dos aparelhos ideológicos do Estado, quer dizer, se não tem toda aquela força de serem aparelhos ideológicos do Estado de comandar, quer dizer, alguma coisa foi semeada por aí de outras maneiras, quer dizer, se nós somos aí pequenas comunidades, se as nossas individualidades devem ser respeitadas, nós devemos respeitar o gosto e o interesse das pessoas, quer dizer, se diz isso tudo, bom, de repente se criou um ambiente para poder isso se expressar, qual foi isso, objetivamente, concordemos ou não, teremos outras análises, teremos outras leituras, mas certamente os gastos em cima do futebol ou dos estádios, quando há uma demanda muito grande, pessoas morrendo em filas de hospitais, não vamos nem... Em outros setores, demanda em outros setores. É, em outros setores, mais gritantes, quer dizer, a mãe que deixa ver o filho morrer nos braços, a criança que morre, o outro que morre no hospital, o cara que é assaltado na frente da casa, o cara que é morto, ele não grita, mas de repente essas demandas todas... E aqui o caso de Santa Maria, talvez se possa fazer uma leitura muito específica, exatamente das tragédias de janeiro aqui, que também perpassa a cidade, e muitas coisas... Com certeza. E muitas coisas que ocorreram, seja nas próprias manifestações, seja na própria ocupação da Câmara de Vereadores, perpassa essas questões de um sentimento coletivo onde nós todos, evidentemente, somos solidários. Necessidade de expressão desses sentimentos coletivos. Acontece que muitas vezes, e vocês são da mídia melhor do que eu, quer dizer, muitas vezes a mídia não consegue, mesmo que dê espaço para todo mundo, ela não consegue expressar, muitas vezes, o sentimento coletivo que está por aí. Então, às vezes tem que ter uma sensibilidade... Essa leitura de cenários, às vezes você tem dificuldade de fazer essa leitura de cenários. O próprio aspecto produtivo gera certas fragmentações, certos recortes, certas orientações... E a própria questão do protagonismo. Como o professor disse, não tinha uma figura ou duas figuras representativas que teriam um protagonismo de uma liderança, de um partido, de uma entidade. Mesmo vocês, melhor do que eu, sabe disso, quer dizer, a questão do estudo da liderança hoje. Bom, não é mais aquela o tradicional líder, seja o líder político, seja o líder... Hoje são líderes das situações. As situações podem fazer com que um de nós seja mais líder do que o outro. E certamente seremos... Quer dizer, o tal de horizontalidade. Eu tenho participado um pouco dessas reuniões também. Quer dizer, a questão da horizontalidade não significa... Quer dizer, na hora de amarrar algumas questões, são amarradas, mesmo que tu não tenha aquela hierarquização de poder ou de mando, mas as pessoas também têm uma certa noção. E há um respeito mútuo, porque, na verdade, nessa questão da coletividade, de solidariedade, as pessoas se respeitam, mesmo que, às vezes, a gente pode ser muito mal educado em determinadas situações, ou as torcidas organizadas nos estádios são muito mal educadas, muitas vezes. mas aqueles que não se organizam. É o caso, nós vimos também, vocês analisaram aí, a questão dos chamados vândalos, em determinados protestos. Não são pessoas que estão no espírito da reivindicação, da cidadania. Isso. Houve, inclusive, essa questão quando surgiram as manifestações, a gente conversava, mesmo porque nós estamos elaborando um TCC e nós estamos com uma plateia ávida ali, a Bruna está prestando atenção porque a ideia do TCC é justamente discutir a questão das manifestações a partir do objeto esporte. E houve a questão, primeiro... O velho e bom TCC. É o velho e bom TCC. Trabalho de conclusão de curso. Eu estou no TFG, viu? E, com certeza, vai render um excelente projeto de pesquisa para que ela consiga alçar aí a pós-graduação. Tenho quase que convicção disso. Mas, o que eu dizia, assim, oscilou, primeiro, na surpresa, e depois eu cheguei a escutar, por exemplo, a ideia de festa, como se fosse uma festividade nas ruas e, obviamente, que depois chegou o caráter propriamente dito. Não, é uma manifestação com exigências não tão pontuais no início, mas depois elas foram sendo absorvidas e tem a tentativa da interpretação. Houve, inclusive, a agressão direta à estrutura física dos meios de comunicação, Record, o Globo, o repórter passando aperto no meio da... E de instituições financeiras. E de instituições financeiras. Eu acho que isso aí tudo são, você, são os ícones que, de uma certa forma, foram atingidos. Quer dizer, determinados programas ou determinados órgãos de comunicação, determinadas empresas de comunicação foram atingidos. Evidentemente, o sistema financeiro é o que mais lucrou, tem lucrado nesse tipo de modelo de desenvolvimento que nós vivemos no país. extremamente especulativo. Exatamente, especialmente o especulativo, volátil, que vai para lá e para cá, sempre tentando ganhar e ganhar bem. Então, claro que isso, às vezes, explicita isso. Agora, a rigor não deixa de ter também esse caráter de festa. Por que nós queremos fazer com a juventude? Porque, na verdade, a grande pessoal que foi para a rua foi a juventude. Lá, contra o Fora Collor, também era a juventude, cara pintada, é o nome até bonito, cara pintada, era a juventude. e com uma certa expressão de alegria, de festa, por quê? Porque você estava tentando implantar um novo, né? Se nós vivemos, bom, somos a esperança. Há uma esperança, quer dizer, tu vai para a esperança, tu vai com alegria, porque tu tem a esperança de que a coisa vai melhorar. Então, tu não é uma manifestação tristonha, não é uma marcha cúnica, não é um chororô. Olha, nós vamos, acreditamos isso e a juventude é alegre hoje. Quer dizer, todas as manifestações, os fenótipos, como diria o nosso colega James Pizarro, de expressão da juventude, são de alegria, seja na cor, seja no corte de cabelo. Olha aí vocês que, de vez em quando, nós estamos aqui olhando o estádio. A gente nem tem cabelo de cabelo para você. mas olha o Neymar, aquele modelo de cabelo do Neymar, por exemplo. Tem um monte de gente, de jovens, usando aquilo e também jogadores de bola, usando aquilo, aquilo foi corte de cabelo, era o último dos muicanos, acho que é meio parecido, né? Mas a expressão da alegria dos jovens, porque não tem aquela cisudez, aquela rigidez, aquela inflexibilidade que tem, por exemplo, os partidos políticos, que tem os sindicatos, que tem aquela estrutura de mando, de obediência, de alto a baixo, né? Bom, nós vivemos um mundo, eu diria assim, mais descontraído, menos rígido. Bom, então pega aqui um exemplo do mundo todo, tá assim, embasbacando, né? Tu sai o Bento XVI e entra um padre francisco, um argentino, Deus seja louvado, um argentino, entenderam? Mas alegre, descontraído, escolhe o nome de Francisco, o símbolo da humildade, da alegria, da natureza, que infesta, né? Bom, então o mundo, de uma certa forma, está pegando, bom, não é de graça que o Brasil vai realizar a Jornada Mundial da Juventude, estão esperando dois milhões de jovens, não me falha a memória, não é? Então, essa gurizada, tem muitos deles aí que são, militantes de outros movimentos mais alegres, mais felizes, não é? Então, nesse sentido aí, nesse sentido, eu acho que também expressa esse calor da juventude, essa alegria da juventude, essa jovialidade, que eu acho que faz muito bem isso, faz muito bem isso, porque está dando, claro que nós temos que ler isso, temos que nos debruçar sobre isso, de achar, você bater palma por bater palma, não, não, tem que bater palma por bater palma, ficar feliz ou feliz, mais feliz, porque há alguma coisa nova aí, há uma ruptura do novo, uma coisa sendo semeada aí, e tomara que dê bons frutos para o país, né? Cenários esportivos, conversações e convergências, a parceria, TV Campos, Elacen, conversando hoje com o professor da UFSM, jornalista, advogado, Humberto Gabi Zanato. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, fique conosco. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campos através do site, reveja notícias, fotos com making off, confira a grade de programação, e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. E aí Acesse o site ufsm.br barra tvcampos E aí 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 Retomamos o programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências. Na parceria, TV Campos e LACEN. Nosso convidado hoje, o professor, advogado e jornalista, Humberto Gabizanato. Professor Antônio, segunda parte do programa. Passou voando a primeira parte. No primeiro tempo não deu nem para trocar um passezinho. O nosso convidado é... Vai para o ataque. É, esperto, inteligente, se não é atacante, é um meio campista de boa articulação. Fazedor de gol de placa, falam as más línguas aqui no Cefd. É verdade essa história ou não? Claro que é. Vamos pesquisar aqui, um grupo de pesquisa. É, nós vamos ter que achar os registros fotográficos, né? Mas, Anata, assim, nós conversávamos e essa questão pomposa do nome, os mega eventos esportivos no Brasil, né? E, com certeza, dentro da questão que falávamos anteriormente de demanda reprimida, até onde, né? Desculpe a minha ignorância, mas até onde a gente investiga e procura, não houve a oportunidade para que a população brasileira escolhesse se queria ou não a realização desses grandes eventos no país. Eu acho até que é uma discussão que precederia uma série de outras discussões. Ah, mas vai remexer, agora já está acontecendo. Mas isso também é uma organização política, de política decisória, que até onde eu sei não houve essa oportunidade. Inclusive, escrevi uma época para o jornal da Seduf, ali no ponto e contraponto, dizendo assim, ó, agora existe uma perenidade esportiva, mas não necessariamente que eu estivesse me posicionando a favor disso, mas está posto, agora que está posto, né? Devemos analisar e ver o que vai acontecer em cima disso. Eu não tive a oportunidade de escolher. Se eu tivesse a oportunidade de escolher, com certeza eu ia me posicionar, posso dizer aqui em público, iria me posicionar contra a realização, com todos os apedrejamentos que eu possa receber. Vamos partir daquele princípio jurídico de ignorância legis, nemini excusat. Quer dizer, a ignorância da lei não excusa ninguém. Eu também, pode ser que tenha havido essa pesquisa, essa demanda, essa, vamos assim dizer, participação da população em definir essa pauta. Mas eu acho que não houve, acho que não houve. Até pela tradição que nós temos visto no país, quer dizer, foi acerto de governo internacionais com a instituição FIFA e nessa linha aí. E se nós, assim, tivéssemos, quisermos ser verdadeiros ou até generosos para não sermos injustos com o governo, nós tivemos essa semana exemplos de que não há muito interesse em ouvir a vontade da população, que a população participe. Porque o Congresso deixou de, por exemplo, ser favorável ao plebiscito, que era uma maneira de ouvir a população. Foi contrário, né? Foi contrário. Foi contrário ao plebiscito, foi contrário a que se suprimisse os suplentes de senadores, foi contrário a que se suprimisse um ou menos dos suplentes. Quer dizer, então, o Congresso, mesmo com essas demandas que estão chegando à sua porta, e aqui, literalmente à sua porta, porque tentaram invadir o Congresso, o Congresso, de uma certa, não está nem aí, não está muito preocupado com essas demandas. E aí acaba fugindo um pouco dessa pauta. Mas, certamente, quer dizer, quando nós falamos assim na democracia, claro que a democracia é representativa ainda no Brasil, mas há elementos, quer dizer, todos que estudam um pouco a Constituição brasileira, dizem que ela tem nuances de uma Constituição parlamentarista. Tanto é que se criaram, foram criados tantos conselhos para ouvir a população. O próprio Sistema Único de Saúde, o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Assistência Social, são maneiras de que se cria uma cadeia de alto a baixo no país, a União, os Estados e o Município, para tentar dar esse cunho, eu diria assim, de uma visão mais participativa da sociedade e não apenas uma visão representativa da nossa democracia. Então, se tivesse havido essa discussão, imagino eu, claro, pode ser que não, nós também... Não se sabe, né? Não se sabe. Pode ser que, de repente, a população tivesse votado a favor. Não, vamos fazer a Copa no Brasil, é interessante, a África do Sul fez, vários países fizeram a Copa, o México fez duas vezes nesses últimos anos. Então, se poderia, talvez, imaginar que fosse. E aí também é outra análise que é da área de vocês, que é a questão da mídia, né? Como é que a mídia teria se encaminhado para fazer com que a população pudesse ser motivada, mais ou menos, para querer ou não a realização da Copa... Para assumir uma posição em cima da escolha. Exatamente, exatamente, em cima da escolha. Agora, claro que, se não houve essa discussão, quer dizer, bom, os governos tomaram essa posição por nós. Aí nós temos que respeitar que é uma decisão de governo do ponto de vista da democracia representativa que nós temos. Esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto, quer dizer, é essa agilidade dos movimentos sociais ou das mudanças de cenários, quer dizer, mudou um cenário diferente, porque ninguém imaginaria... E aí temos também um cenário político e econômico internacional, um cenário político... Antes era uma marolinha. Hoje está deixando de ser uma marolinha. Hoje tem vários países que nenhum de nós imaginaria que estaria em crise. Grécia, Portugal, Espanha, Chipre, a própria Itália estaria em crise. Começou com a França também. Com a França, que de repente isso chegasse também no Brasil. E além do mais, quer dizer, ninguém imaginaria também que essas demandas fossem menos ou não suficientemente atendidas. As demandas da educação, da saúde, especialmente, da segurança, né? E tantas outras questões que vieram à tona nesse movimento. Então, nesse sentido, eu acho que, quer dizer, se tivesse havido uma discussão naquele momento, bom, aí só se nós tivéssemos uma, como é que é, uma varinha mágica, um, como é que chama, a leitura dos búzios, né? Fazer tudo aquilo para saber como é que a população ia se manifestar. Mas hoje, hoje a população se manifestou claramente que é contra, talvez não seja, pode dizer assim, é contra a realização da Copa do Mundo, é contra a realização... Acredito que não, né? É, por exemplo, da Olimpíada, etc. Na verdade, é contra os gastos exagerados, facilitados, porque, inclusive, se altera a legislação para facilitar, esses gastos exagerados, quando há outras situações de precariedade na população que não são atendidas, não diria assim, nem com essa agilidade, nem com essa veemência, mas nem estão dando muita bola para isso. Aí, tu fica criando mecanismos diferenciados para atender, resolver uma situação, quer dizer, inventamos agora mais dois anos dos médicos para depois irem atender a população. Então, são questões que tu foge do foco e não atende suficientemente aquilo que, de uma certa forma, foi expresso pela vontade popular aí nas suas manifestações de rua. O professor Zanatta também é uma figura de expressão no campo da literatura. e também na literatura esportiva. Foi coautor do livro Bem-vindos ao Inferno, Histórias de Amor pelo Internacional, em 2011. E a literatura esportiva brasileira, professor Zanatta? E antes o golo iluminado, são dois... O golo iluminado. Essa literatura esportiva brasileira, ela tem sido do seu agrado ou ainda está aquém das expectativas? Bom, eu acho assim, tem grandes cronistas, grandes, que eu digo, inteligentes cronistas, né? Não vou citar nomes aqui, Novo Grande do Sul, Rio, São Paulo, Minas Gerais, muitos deles que escreveram, vamos dizer assim, na crônica do dia a dia sobre o esporte, né? E que se consagraram. E alguns deles até que se aventuraram a outras criações literárias a partir da literatura, né? Agora, o que se percebe na maioria, talvez eu vá dizer alguma coisa que vocês nunca imaginaram, ou sempre imaginaram e talvez não explicitaram, ou eu estou dizendo alguma coisa que não é verdadeira, mas há, assim, uma certa superficialidade, eu acho, no tratamento, não diria do ponto de vista literário, né? Mas do ponto de vista da própria informação, da própria notícia. E aí eu vou fazer uma homenagem aqui ao meu professor de teoria da informação, Adair Caetano Peruso. Então, quer dizer, se for tratado, quando ele diz a teoria da informação, quer dizer, são abobrinhas, com todo o respeito. Abobrinhas mais redondas, ou mais quadradinhas, ou mais compridas, etc. Mas são abobrinhas, quer dizer, ou encheção de linguiça, como se diria na linguagem popular. Então, e aí, por exemplo, se tu tenta trabalhar seriamente a informação, quer dizer, tu gasta muita pólvora em chimango para não dizer praticamente nada do ponto de vista da informação e do ponto de vista da imprensa esportiva. Claro que isso tem audiência, tem público, evidente que tem público, nas rádios, tem leitores, tem jornais, tanto é que grande parte dos jornais se sustentam em cima do esporte, da crônica esportiva, da notícia esportiva. Agora, do ponto de vista da informação, do ponto de vista da informação, ou se tu pegasse em alguns programas esportivos, às vezes são meia hora que tu não passa uma informação de qualidade ou uma informação correta, uma informação que o público teria direito de saber e passa, vamos dizer, circulando em cima de obviedades, de coisas que, a rigor, não tem maior informação e não são nenhuma informação, a não ser uma certa cultivo sacrosanto de vaidades ou de performance aqui e ali. Então, nesse sentido, eu acho que a imprensa esportiva do Brasil poderia se qualificar um pouco mais do ponto de vista da informação, seja ela informação esportiva, ou seja ela até do ponto de vista do tratamento e da linguagem, que eu acho que poderia melhorar em razão de toda a tecnologia que nós temos hoje. Aí, caímos sentados na seara do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia. Ele surge, né, ele surgiu e foi criado justamente sustentado e procurando compreender, analisar, descrever e esmiuçar cada vez mais essas questões que se estabelecem a partir do momento em que o sistema midiático traz para dentro da sua agenda as questões esportivas e a forma como essas questões esportivas ganham enquadramentos diferenciados, como o professor Janata vinha dizendo. Então, às vezes, né, e na grande maioria das vezes, mas no tom um pouco superficial, especulativo e, em alguns casos, inclusive num contexto da vaidade mesmo, eu que estou apresentando, eu que isso, eu que aquilo, eu que aquele outro, né. E, de fato, uma prestação de serviço maior que seria a médio e longo prazo o estabelecimento de um desenvolvimento esportivo de acordo com a nossa cultura esportiva e mais ainda que nós usamos um outro termo aqui, aquela questão de ação comum, pensando no bem comum que seria uma sustentabilidade esportiva, usando um termo e uma noção que está agora no nosso tempo histórico, né, a questão da sustentabilidade, emprestamos isso das ciências da natureza. Então, essas questões, de fato, agora, é um trabalho de longo prazo, né, e até chegamos em algumas medidas aqui, e várias, e aí chegamos a uma, não uma discussão, mas a um entendimento comum, eu e o professor Gilson, do comprometimento mútuo que deve existir, né. Então, na maioria das vezes, quando nós vamos para alguns debates, algumas conversas, ah, não, vocês do esporte, vocês da mídia. Então, estamos tratando agora do objeto esporte no sistema midiático, ou que também estamos tratando do objeto político, né, dentro do, objeto política dentro do sistema midiático. Que é falso, né, eu acho que é falso isso. Eu acho, sim, e fico feliz que nós temos uma plateia hoje aqui de estudantes, especialistas, formados, acadêmicos, e que serão futuros mestres, né. Mas eu acho que a gente tem assim, e o LACEM me parece que está rompendo, com essa série de amarras que nós temos dentro da universidade também, que deveria ser a mais plural de todas, né, a instituição mais plural de todas. Mas nós falamos em cidadania, temos medo de discutir cidadania. Falamos em sustentabilidade, temos medo de discutir sustentabilidade. Falamos em integração de disciplinas, interdisciplinaridade, temos medo de... E somos uma universidade, universitas, universidades, que é o amplo, é o universal, e temos medo de discutir. Ah, não, ainda hoje tem professores que chegam na sala, eu não vou discutir isso porque não é da minha matéria, não está no meu programa. Eu acho inadmissível que a universidade pense assim, algum professor. Tem que abrir, porque o debate é aberto. Então, nesse sentido, quer dizer, todas as discussões que estão presentes, e que coisa que perpassa mais, talvez, o sentimento coletivo do que o esporte, ou do que o futebol. Então, se nós não tivermos, vamos dizer, a capacidade, em primeiro momento, não precisa nem ser capacidade, mas eu diria assim, a coragem, a propensão, a abertura para discutir e fazer com que no esporte, no futebol, essas demandas que estão aí possam ser... Isso que é a tal de interdisciplinaridade. Isso que é a tal de pensar a cidadania. Isso é que nós pensarmos um mundo sustentável. Bom, a sustentabilidade é também melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida significa também que as pessoas têm cultura e possam expressar a sua cultura e possam num outro patamar, não num patamar de submissão ou de alienação. Então, nesse sentido, quer dizer, um laboratório desses, e tomara que seja, vamos dizer assim, cada vez mais expressão dessa verdade coletiva, de discussão e de ampliação das diferenças, vamos dizer, abordagens midiáticas, mas também dessa interdisciplinaridade que é possível construir nas nossas diferenças de pensamentos. Bom, e outra questão também. Acho que nós temos que acabar com as vaidades, porque cada um fica dono do seu cantinho, dono da sua ciência, dono do seu conhecimento e tem dificuldade de colocar isso à expressão do coletivo. Então, isso também nós temos que, talvez seja o que o mundo está nos dizendo nessa abertura que nós temos por aí, nessa pluralidade que temos por aí, o multiculturalismo, se quisermos usar a expressão da moda, né? Mas nós temos que ter essa visão plural sem, vamos assim dizer, nos abstermos dos nossos princípios, né? E a questão de princípios é, de uma certa forma, a base coletiva para nós. A partir daqui nós vamos discutir certas coisas, né? E a partir daí, avançarmos ou não. Então, um laboratório como esse, né? Então, certamente tem uma contribuição enorme exatamente para resgatar o papel do esporte, quer dizer, a coisa mais bonita ou mais coletiva, mais amada, não é? Mais popular que existe no país, que é o futebol, que isso, bom, qual é a visão que nós, estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisadores, vamos dar ao esporte nas suas questões bonitas, mas também nas suas questões menos bonitas, né? Seja torcida organizada, violência dos estádios, ingressos, exagero de preço de ingressos, maracutaias que existem para lá e para cá, empresários que são donos de jogadores, treinadores que são empresários e donos de jogadores, quer dizer, são todas essas questões que, bom, aí tu vai querer que a juventude não se manifeste quanto à corrupção? Nós vemos uma sociedade emaranhada e cheia de corrupção em todas as relações que existem, praticamente? Professor Zanatta, o jornalismo esportivo, por vezes, é visto como uma área secundária de atuação profissional. Esse aspecto tem uma justificativa, além do que já foi falado aqui? Eu acho que tem, né? Acho que uma certa culpa que tem são os empresários da comunicação, né? Porque isso, e aqui falo em colegas, são jornalistas formados, né? O que nós temos hoje? Sabe falar na latinha? Está aprovado. É radialista. Sabe escrever? É jornalista. Bom, hoje nós sabemos que a complexidade do mundo exige que tu vá além de saber falar na latinha e de saber escrever, para poder entender essas questões. Então, por que é isso assim? Porque todo mundo confessa, ninguém gosta de futebol, ninguém vai à estádia de futebol, ninguém lê crônica esportiva, ninguém assiste novela. Mas tem tanto público para isso, quer dizer. Então, eu acho que um laboratório como esse, o LACEN e a própria TV Campus, dá um certo grau, eleva essa questão. Tu traz a discussão para um outro patamar. Agora, nós temos que também ter clareza e dizer assim, não dá para achar, porque o cara só sabe, porque só, só não. Porque o cara fala bem, fala muito bem na latinha, que ele é não sei o quê. Porque ele aprende a narrar, que não sei o quê. Ou porque ele sabe escrever bem, bom, é um excelente cronice esportivo, é um excelente, não. Acho que há outros elementos que nós temos, e isso dentro de um universitário, o cara pode cobrar isso, e de uma cidade que se diz cultura universitária, a gente pode cobrar isso, quer dizer, tu tem que aproveitar, eu às vezes brigo com os colegas, tem cara que faz 15, 20 anos que está marcando o passo na latinha, e em vez de vir para cá estudar, fazer um curso superior, fazer um mestrado, fazer um doutorado, bom, e aí fica, todo mundo se queixa, que é brabo, péssimo, talvez o pior salário, fica apenas no piso, o salário dos jornalistas em Santa Maria. Mas o cara não tentou progredir para... Então, todos nós temos, é uma questão, uma via de duas mãos, quer dizer, tantos os que trabalhamos na imprensa temos culpa, como também os que são empresários da comunicação têm uma certa culpa. Agora, as pessoas que se qualificaram, a gente pode contar nos dedos, aqueles que se qualificaram, progrediram. E mesmo, quantos saíram de Santa Maria, quantos saíram de Santa Maria e se projetaram na comunicação, se projetaram, não é pelo Brasil, pelo mundo todo. Agora, isso fica aqui, é aquela, uma certa arrogância, uma certa presunção, eu tenho um programa, é meu, eu falo na latinha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o que, não sei o que. Bom, o não sei o que, não sei o que, não, o mundo tem outras, tem outras informações, tem outras capacidades, tem outras qualificações, quer dizer, essa gurizada nova aí, essas tecnologias, essas ferramentas que eles usam, estão nos superando, não é? Então, o cara não pode ficar só naquela, porque sabe falar bem na latinha, achar que vai prosperar. Então, isso também significou o que? Que via de regra, claro, os que são, tem maior formação, claro, muita gente tem formação, ou então, tu tinha boa locução, porque era advogado, tu ia para a imprensa esportiva, mas, tem alguns nomes da imprensa que são chamados de professores, porque eram professores, não apenas, mas tinha um conteúdo também, o professor, porque tinha um conteúdo. Então, isso significa, até hoje, então, nesse sentido, assim, a diminuição de uma certa desqualificação da imprensa esportiva, é porque, a rigor, e aí não é só da imprensa esportiva, a rigor, e aí nós temos que bater no peito, o rádio brasileiro, via de regra, como era um veículo popular, também tinha um pouco essa marca, era um veículo, por quê? Bom, haja vista, se nós fizermos, quem é que, quem são os mais populares do rádio brasileiro? São aqueles que fazem, né, o feijãozinho com arroz, e não sai do feijãozinho com arroz. Bom, essa história de que, nós não podemos ajudar, quer dizer, os meios de comunicação, especialmente rádio e televisão, são concessões do governo. Exato. O governo devia ter uma política de cobrar, né, o que, que, bom, quando nasce o rádio, nós todos estudamos, o Roquete Pinto nasce para o rádio ser um rádio educativo, perdeu o papel de educativo rádio hoje. Então, nesse sentido, quer dizer, o governo tinha que ter maior atenção, não de fiscalizar ou de censurar, mas de cobrar, qual é o papel dos meios de comunicação numa sociedade tipo a brasileira, que tem muitas carências, né, então, certamente, a contribuição do rádio poderia ser muito maior do ponto de vista da educação, da formação do povo brasileiro, aí eu digo, da formação de cidadã, de econômica, de cultura, e etc, etc, né, agora, se tu ficar só no feijãozinho com arroz, ou bater naquela coisinha lá, que não, não cresce a população, nós vamos continuar, aquilo que nós temos já, do ponto de vista do leitor, né, o analfabeto funcional, vai ter o ouvinte funcional, que só sabe ouvir, ouvir, e não consegue elaborar nenhum tipo de pensamento, a não ser aquilo que ouviu no radiozinho lá, etc, etc. Matelar fala do analfabeto midiático, né, quando ele trata da globalização, diz tudo, sim, exatamente, ele discute isso aí, mas tem uma preocupação também, muito com a forma, né, e pouco com o conteúdo, exatamente, se nota isso, né, aquela forma da exposição mais direta, mas o LACEN está aí para isso, o LACEN, a TV Campos, e o próprio, eu diria assim, o curso de comunicação, o mestrado de comunicação, o centro de educação física de esporte, o LACEN que tem essa reflexão, eu acho que, nós estamos colocando o nosso gota de água para melhorar essa situação, Os cursos de comunicação falham nisso também? Falham, sem dúvida nenhuma, a universidade falha, nós estamos encerrando uma campanha para a reitoria, a grande discussão é da universidade, intramuros e extramuros, quer dizer, uma cidade que se autovaloriza, ou se auto, vamos dizer, se autoelogia, etc, mas tem dificuldade de talvez se inserir na sua comunidade, elas nascem, o caso da Universidade de Santa Maria Márcia, nasce como multi-universidade, entende? E a área, sua área geoeducacional, etc, etc, então, eu acho que tudo isso, eu acho que a grande leitura que se pode fazer também nesses movimentos de rua, bom, o que que isso pode nos atingir, pode fazer com que a gente esteja em sintonia com esse Brasil novo? Quanto mexe com o nosso universo, o nosso universo acadêmico, quanto remexe isso aí, né? Então, o processo de instigação, né, claro, por exemplo, nós temos, não adianta nós ter 28 mil alunos na Universidade Federal de Santa Maria, na eleição para reitor não votaram 10 mil estudantes. Tivemos pouco mais de 13 mil eleitores em todo o processo. Você tem 30 e poucos mil eleitores e não entende? Então, isso a gente se questiona. Isso é questionável. Questionável. Aí, por outras coisas, aí vai questionar os outros que vão na rua, ah, mas os outros não tem motivo, e nós que temos motivo para eleger o futuro reitor da Universidade, não vamos votar, entende? Só que a Universidade tem medo, medo não, tem dificuldade de discutir essas questões, de se olhar um pouco e ver, ah, nós não somos os melhores do mundo, nós temos que também refletir algumas coisas que nos dizem respeito. Professor Humberto Gabi Zanatta, nosso convidado hoje, seguindo o tempo encerrado, tem um tempinho para a prorrogação aí, para os agradecimentos, professor Antônio. Com certeza, uma discussão profícua, excelente discussão, pautamos aí vários temas, e certamente, no futuro, vamos nos encontrar novamente, desenvolver mais alguns debates, algumas discussões. Nossos agradecimentos, a contribuição para a humilde trajetória do LACEN, uma humilde trajetória, nossos agradecimentos ao professor Zanatta, por nos ajudar nessa trajetória, nessa batalha. Eu agradeço, também ofereço para ser banco, e não ter CC desses aí, se for possível, mas eu agradeço muito carinho, e a essa oportunidade que me deram, de conhecer e de rever esse trabalho que vocês fazem aqui, em parceria do LACEN e a TV Campos. muito obrigado, muito obrigado, então, professor Humberto Gabi Zanatta. Esse programa é uma homenagem também ao nosso colega servidor da UFSM, particularmente aqui do Centro de Educação Física, Santos Sales da Silva, o toco velho, que faleceu no dia 10 de julho deste ano. Alguma consideração, professor Humberto? É difícil alguma consideração para o amigo, porque, na realidade, uma pessoa que é a própria representação do Centro de Educação Física, vamos ser bem sinceros nesse sentido. O toco era uma pessoa que vivia o centro 24 horas. Posso dizer também um grande amigo, uma entusiasta do esporte, sempre uma pessoa da beira de campo, até conversava com meu irmão hoje ali via Facebook, passava me cantando para jogar no time dele de goleiro. Digo, mas tu está bem de goleiro, tem o Osório, tem o pessoal ali, mas ele, por nós termos brincado em outras situações, em outras circunstâncias, ele não desistia nunca de ter a melhor equipe, os melhores amigos e trabalhar com essas pessoas. É o nosso desejo que ele descanse em paz e que os familiares enfrentem esse momento, com o apoio de todos. Não é fácil, mas é o nosso desejo. Cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campus e LACEM. Fica por aqui. Grande abraço. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho